Hora do recado do telespectador! Vem comigo! 3399111443 Vamos lá, Monier! Boa tarde, Nico Chocolate! Estamos almoçando e ligados no melhor! Só pra lembrar! Sextou o neném! Então vai ter dancinha! Na hora que você... Olha lá! Dançando! Parece que nós estávamos ensaiando ali! É isso, Monier? Parada! O neném também está ensaiando! Dois para lá, dois para cá! Forte abraço! Vanderlei e Beatriz do bairro Turmalina! Um beijo, Vanderlei! Tamo junto! Manda o nome dessa criança pra mim aí! Apareceu com a camisa... É, nós somos penta ainda, né? O Exo não vem de jeito nenhum, né, Lamonier? Nossa, Deus! Oi, Nico! Boa tarde! Sou a Giovana do Turmalina! Quero aproveitar a audiência do IBGE pra mandar um parabéns adiantado pra minha filha Isabela! Que é dia 25, faz 16 anos! Ah, ela aí, lindona! Aparecendo modelo, ó! Isa! Diz a Giovana! Isa, vírgula! A mãe te ama, vírgula! Tenho muito orgulho de você, minha princesa, vírgula! Te amo! Diz a mãe! Obrigado, Nico! E um Feliz Natal pra todos! Beijo pra você! Um beijo na filhona Isabela! Parabéns adiantado pra ela! Ela nasceu no dia 25 de dezembro! É a única data que eu não gostaria de ter nascido, 25 de dezembro! 25 de dezembro tá todo mundo prestando atenção no Natal, Lamonier! Né? É, não vai nem lembrar do aniversário da gente! É só a mãe mesmo pra lembrar aqui! A mãe e nós do balanço, a gente lembra, né? Próxima! Boa tarde, meu amigo Nico! A eles lá! Aqui é o Nilson Gama! Nilção! Estou aqui assistindo o BG! Desejo a você e toda a equipe o Natal cheio de paz! E que o próximo ano venha com muita prosperidade! E com muito churrasco também no bairro São Pedro! É, com muito churrasco no bairro São Pedro também! É! Um grande abraço pra você e toda a equipe! Tamo junto! O Nilson Gama, Nilção, pai do Gabigol! É ele aqui, ó! O bolachinho aqui, ó! O Gabigol, a Carolzinha, a mamãe e o sobrinho do Gabigol! Eles estão ali! Ali é não andar de cima, né, Gabigol? Essa parte eu não conheço ainda não! Aí é só os nobres! É, mas o quintal eu já conheço onde tá a churrasqueira! É!